Vocês estão curtindo o terror de espírito certo? I know you said before, we can't cope with anymore He told me it's a story, but he told me it's a story Ai que beijo, sério, 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 sério DJ, JL, DJ, 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 DJ No baixo, mano, no baixo, mano, no baixo, mano, no baixo, mano Oh, oh 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 Na colha, na colha, na colha Vamos jogar devagar, sem se emocionar Calma pra não errar, tá doido Não quer fuder, guarde cabelo cardeado Se eu te acima no final de trás Passa, passa, pensa A badeira, safadinha, solta Na colha, na colha Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nitidinha dessa vai ser difícil eu largar Ela não escuta trap, sai, sai, sai Ela tem muito bom gosto, mas eu quero ver mais no pé Vale sem você, bebê, pra mim parece um deserto Se quiser tu vem comigo, mas o meu deixa não lembra Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado O médico fala pra ter cuidado, é a vida de um jovem milionário Acho que fujo com ela, se o fã se acabar Vou parar lá em Miami com o jato do papo Eu ando meio cansado, tô com a vida de um jovem milionário Tô com a vida de um jovem milionário Tô com a vida de um jovem milionário Mas hoje um dia em algum lugar Se eu tô contigo e um beck, eu nem ligo pro caminho Uma garrafa de vinho, transar gostosinho Olhando o céu, ela é cruel Aonde nós estiver, nós faz virar motel A colina Quando essa tocar a sua play Always, always in the party Everybody put up their hands I get up, have a man, my bitch, you get up I'm from the party, I'm from the party I'm from the party, I'm from the party O Liano é mau, taca, taca, big child You have to feel nice, you're so so You're so so, you're so so, you're so so You're so so, you're so so, you're so so Nosso ritmo é esse aqui, ó Que maceto depois do baile 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 Que maceta o depois do baile Ai, no tempo! Ai, no tempo! Tem de ré, vendi ré! Por um roteano é mau! Vanjir-e, 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 Vanjir-e. Muita me querendo, não pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca, na sua, a sua da meitão, minha boca, na sua, a sua da meitão, é Eu era um pôr de animais, tu tá me querendo Tá vendo seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então é Minha boca na sua, sua na minha, então é Eu tô rindo ela uma vez, sua, uma vez Ela se impressionou por mim E se parar com esses dois, que a gente vai seréco Vamos, geme, então geme, vai Eu tô rindo ela uma vez, sua, uma vez Ela se impressionou por mim E se parar com esses dois, que a gente vai seréco Vamos, geme, então geme, vai Tô rindo ela uma vez, sua, uma vez Tchau, tchau